. O Kadesch é quem? O Kadesch é quem? Não, eu sei Anuncia quem é o Kadesch aí A Kadesch é quem? A Kadesch também acalmada no quarto A Kadesch é quem? A Kadesch vai tivar o Kadesch O Kadesch fica com o Kadesch O Kadesch está doido Acho que o Vitor não jogaria com o Kadesch Não? Não, o Vitor não jogaria com o Kadesch A o Kadesch vai ter que ir Ninguém tem que ir O Vitorio, meu Deus do céu Não tem como ir Agora, né? Né? E o Vanilla não! Fala assim, ó, eu pudesse perder... ... é o Japa perder e aqui vira baixo. É o Japa perder e aqui vira baixo. Também. Alex, estou no livro da Oliveira mais conhecido como... ... o professor está no livro da Oliveira mais conhecido como... Tô aqui na vida, rapaz, hein? Aí eu fui pra cá! ... Na calma, ele não está fora de um lado de a gente. Bom, eles estão indo? Bom, isso ali é demais. Não é finalista, não é finalista? Não, não é finalista? Ah! Boa, Japa! Eee! Japa! Japa! Não, não dá para o time doлохavo e aí está tocando de japa. Não, caramba, não pode digamos uma coisa dessa. Isso não pode acontecer. Puxa aí. o japa, o japa, o japa tem escuro ele vem escuro o japa, o japa o japa, o japa o japa, o japa o japa, o japa, o japa o japa, o japa, o japa o japa, o japa o japa, o japa o japa, 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 o japa o japa, o japa o japa, o japa o japa Ele tem que luchar dessa boletinha! Alguém páre dessa boletinha, ela vai me encher! Novinha! Alguém páre dessa boletinha! Alguém perdeu dois um pai mesmo! Um rally agora! Deixa eu ter um cinturado agora! Deixa eu ter um cinturão em cima do Edith! E agora! Meu Deus, agora Deixa eu ter um cinturão em cima do Edith! Um! Uuuu! 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 Acho que vai chegá-los a ver se eu não cede. É... É... Vai, vai! Vai, vai! Uuuu! Porcina grande! Porcina grande! Uuuu! Vai vai! Já vem a vez de novo um... Já vem a vez de novo um... Ainda vem a vez de novo que eu tinha com o Chico em jogo ainda. Tá toda concentrada aí, até os narradores estão concentrados. Tá difícil, tá difícil narrar o jogo porque tá muito aberto. Tá, tá! Todos os dois tem muita chance de levar o título assim, quem ganha, qualquer vez que ganhar merece. O máximo negócio de Jatinho ele merece. Uuuu! Uuuu! E agora hein? Ae! Vai! E agora hein? Ae! Ai, agora não! Ae! 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 Vai lá! O Cadê já não continua com o seu champion? Ae! Ae! aqui em cima mônica que manda o o o 32 e Não deixa chegar fora da toa! Tem que mexer no carro a toa! Vai os bonifixes! Ai meu Deus! Ai meu Deus! Não, não, não! A padrão nas costas! A padrão nas costas! A padrão nas costas! A padrão nas costas! A padrão! A padrão nas costas! A padran nas costas! Tem que fazer isso voir comチeson zero! Eu taki eu! A padrão nas costas! Buam! Raaay! Verdade! Ta consciência! Vai contra! Antônio! Vai contra pros châures! É a fênix negra. É a fênix negra. É a fênix negra. Será que ele vai empatar esse jogo então? Ou será que vai ter chico e chico? Chico e chico. Ae! Meu deus! Ele ta caindo de crescer, ta na panela. É agora. Ae! Está no jogo, está no jogo. Vamos pro seu. Agora. Sai do outro empate. Ae! 2 a 2. É a fênix negra. 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 Agora tá sim. Ou senão o EDI pode defenderá esse jogo. Vamos pro seu. É a fênix negra. Se o EDI ganhar. Agora. Ele vai retentar. Ae! Pode querer tentar no jogo. Pode estar no jogo ainda. Pode estar no jogo ainda. Vamos lá Andy. Vamos lá Kadesch. O que que era agora? Que as vezes? Vamos lá Kadesch. O que é que teve o meu fênix? 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 As faltas muito abertas... Muito abertas, muito abertas. Muito abertas. A cara do meu fênix. Quando a gente mandou as grandes... Vai ter que acabar. Aí ó. Ae! P***! Não, 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 não. Simplesmente jogaram de paz ali, simplesmente jogaram de paz.